falta que teve é para marcar falta que deve ser marcado sim bom é esse primeiro vídeo eu não vou não vou fazer questionamentos tá tá carregando a tela ainda né agora foi né e é a gente esse foi o grande lance polêmico da rodada tá vou deixar aqui rodando o vídeo esse foi o grande lance polêmico da rodada Spartans e Moro Lacerda o Moro Lacerda queria a interceptação o Spartans queria a recepção e por fim foi dado recepção para a equipe do Spartans então vamos fazer um breakdown dessa jogada aqui para gente falar sobre algumas coisas e a primeira resposta que eu quero falar é independente se foi chamado como passe completo ou passe incompleto passe completo ou interceptação a gente porra deixa eu voltar no vídeo é obrigado eu falei assim é gente eu cortei tudo esse vídeo bom então vamos lá retomando Spartans e e dragons a gente tem um passe que foi considerado recepção simultânea tá só que quando a gente fala sobre recepção simultânea a gente tá falando sobre recepção então a gente tem que ter todos os processos da recepção que é o controle o inbound a ação como o jogo ou resistir a queda para considerar isso uma recepção tá aí é muito difícil se a gente tem uma recepção simultânea porque sempre tem alguém que que completa a recepção antes o Daniel fala isso é impossível você ter uma recepção simultânea tá só que olha o que acontece aqui eu vamos vamos tentar buscar um frame a frame aqui para ficar uma coisa legal tem um passe o jogador os dois jogadores aqui tem controle da bola correto então ó nesse momento os dois jogadores pela imagem tá a gente teve uma foto que saiu aí é teve uma foto que saiu aí a gente tem é o jogador do Moro Lacerda com controle da bola e o wide receiver é ainda sem controle da bola aqui ele perdeu o controle da bola então só quem tem controle da bola e o pé no chão aqui é o jogador do Moro Lacerda que é o defensor ok e aí nesse momento aqui parece que os dois passam a ter controle da bola e os dois estão inbound e aqui os dois caem no chão bom se você não consegue ter uma certeza clara e absoluta que esta bola é da defesa o livro de regras fala em caso de dúvida a bola é do ataque não tem discussão aqui gente quem vê o vídeo várias e várias vezes fica com dúvida e se há dúvida a bola é do ataque está escrito no livro de regras eu sei que pode ser talvez um popular a decisão de nossa estamos privilegiando o ataque mas na verdade o conceito não é privilegiar o ataque é privilegiar o último time que estava em posse da bola tanto que em outras situações onde há uma recepção ou recuperação simultânea sempre damos a bola para o time que estava em posse da bola por último não necessariamente o ataque ok e o que acontece aqui para mim ok vou deixar agora o vídeo rodando para mim o único problema dessa jogada é a demora para chamar um resultado da jogada tem um sinal de time out do fio de judge tem um sinal de time out do line judge essa jogada é a hora que já vem os dois conversar e aí que você acha a eu acho que é recepção a eu acho que a interceptação juro pra você qualquer um dos dois já deixa eu falar aí tá é qualquer uma das duas chamadas interceptação ou recepção a gente não conseguiria garantir aqui que foi ou não foi ok estamos usando o conceito de quando em dúvida do livro de regras por isso estamos falando que foi uma recepção e não uma interceptação e isso só para finalizar é a demora é o que causa a sensação de que a arbitragem não sabe o que está fazendo então aqui é poxa eu tenho dúvida bom bola do ataque usei o conceito de quando em dúvida bola do ataque e mês é morta beleza de pode falar ia falar só que não é o acho que você viu só muda essa pergunta muda o argumento é acho ou não começa com acha de ter essa conversa e várias vezes não começa com acho como é que você viu eu vi isso eu vi aquilo e aí entra na certeza ou não do que foi visto e aí